Naquela mesa Eu escondei o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora reto uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Agora reto uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doida Essa dor tão doida não doía sim Agora reto uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E hoje ninguém mais fala no seu bandolim 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 E hoje ninguém mais fala no seu bandolim